E ô Geeks, tudo bem? Cês sabem, cês sabem que aqui no canal do Geek Brasil a gente sempre tá focado em trazer os conteúdos pra falar sobre os mangás seja os mangás mais hypados como a gente sempre analisou os capítulos de One Punch Man, Jujutsu Kaisen e continua analisando os capítulos de One Piece por aqui a gente tá falando também sobre mangás novos que estão chegando criando seu espaço como Gashakuta quanto também ali Dan, Dan, Dan e também a gente tá começando a falar sobre Kagura Baixa aqui no canal e o foco do canal do Geek Brasil sempre foi ali os mangás porque os animes normalmente não tem tanto hype não gera tanto engajamento aqui para o canal já que o público definiu que o Geek Brasil é um canal para mangás então normalmente eu raro são raras as exceções que eu trago aqui para um episódio de anime pra gente analisar o episódio de anime mas meus amigos que episódio foi esse de Bleach? esse episódio A tem título de A foi inacreditável a palavra que eu consigo definir para esse episódio é experiência e eu vou explicar tudo pra vocês logo depois da vinheta vamos lá que reestreia desta temporada dessa continuação dessa guerra que está acontecendo essa guerra sangrenta dos Shinigamis contra os Quincy e que reestreia inacreditável primeiro a gente vai abordar alguns pontos interessantes no episódio sobre o que aconteceu sobre o que rolou com os personagens e depois eu vou dar meu parecer final sobre o que eu achei tipo assim de máximo de absurdo realmente para esse episódio nós vemos então a Bankai da Shinjumaru Sutara que consegue criar o ponto perfeito para derrotar os seus adversários ela está lutando ali contra os Quincy né depois do sacrifício dos Shinigamis da divisão zero né fora o Ichibe e a gente pode observar que ela vai pra cima dos Quincy e consegue realmente criar essa temática para bater de frente contra os personagens e conseguir realmente encontrar os pontos fracos de cada um só que cara isso não é feito de qualquer forma não é feito ali de qualquer jeito ela vai tecendo poesias caraca isso é tão incrível porque a Bankai dela é sobre tecer criar ali tecidos fabricar realmente ali a forma como é colocada cara é simplesmente incrível e ela vai tecendo ali a poesia e essas poesias vão abrindo o caminho para a sua vitória para criar os pontos fracos dos seus adversários isso é algo muito legal que a gente vai observando acontecendo ali durante o episódio e como ela vai trabalhando isso para aprimorar ainda mais as suas habilidades e também a sua vantagem contra os seus inimigos nós então temos um pouco mais sobre a continuação da luta que estávamos tendo já entre o Yohabaha e o Ichibe e o Ichibe ele mostra ali a forma sobre as suas habilidades e ele simplesmente destrói o Yohabaha ele acaba ali atropelando ele e caraca o rei dos Quincy ele leva uma surra já começa ali levando uma surra porque todo preto pertence ao Yohabaha ele acaba ali pertencendo então ele pode utilizar isso como sua habilidade e seu poder fora que ele ainda tem outros artifícios como ele consegue realmente simular o seu braço gigante a sua perna gigante isso faz com que ele consiga realmente acabar com o rei dos Quincy de uma forma realmente muito épica como a gente vê durante o episódio e cara a habilidade dele é muito legal né porque ao mesmo tempo que ele pode dar o nome para todas as coisas ele pode tirar o nome das coisas e dar novos nomes para essas coisas e ele acaba chamando o Yohabaha de formiga preta né que era simplesmente uma formiga que deveria ter esmagada mas mas o rei dos Quincy só estava realmente testando as suas habilidades só estava testando ali o que ele poderia fazer porque definitivamente ele recupera as suas habilidades e aí meus amigos aí a coisa realmente pesa a gente tem a explicação né é muito legal esse poema que o Cubo cria sobre a recuperação das habilidades do Yohabaha porque ele recupera o seu pulso em 900 anos logo em seguida ele recupera a sua sanidade depois de 90 anos e sua força depois de 9 anos então tem todo esse poema bem legal para trazer o personagem de volta para até mesmo justificar porque que o Yohabaha não esteve ali sendo ativado ou não esteve ali ativo durante todo o combate que esteve acontecendo entre os Shinigamis, Rollons, os Vaisas e tudo mais ali que tem em relação ao universo de Bleach então nós observamos ele tendo ali que se segurar durante todo o começo dessa guerra porque se ele usasse todo o seu poder ele colapsaria ele não conseguiria controlar todo o seu poder e dessa forma não conseguiria vencer os seus adversários e então nós temos aqui a revelação sobre o poder do Yohabaha que é o All Might não, não é o herói ali de Boku no Hiro é a habilidade do Yohabaha que faz com que ele consiga ver tudo todas as coisas acabam lhe pertencendo e ao mesmo tempo ele consegue prever todas as coisas de forma extremamente épica então tem duas coisas maravilhosas que acontecem nesse episódio a segunda a gente fala daqui a pouco mas a primeira é o poder final do Itbe com direito ali a poesia e parte musical absurda caraca, o Kubo ele tava inspiradaço nessa parte tanto ali na criação dessa sketch porque, cara, mano, não tem como negar ficou muito, muito deu pra perceber que teve ali uma referência a expansão de domínio Santuário Malevolente do Sukuna e não é no sentido pejorativo não é no sentido realmente que eu achei do caramba do zaralho essa referência a forma realmente como Itbe ele fica acima ele fica realmente ali com o santuário atrás e ele fica acima do Yohabaha e dessa forma ele passa uma mensagem uma sensação de que eu sou superior a você você é um nada você não vale nada ele passa essa sensação ele passa toda essa questão ali pro personagem em Kenos Frames e tudo isso é colocado através de poesia e música ele vai cantando e vai construindo a sua nova habilidade pra acabar com o Yohabaha de uma forma inacreditável só que no final a habilidade do Rei dos Quinces é extremamente apelona porque ele troca de lugar ali com o Itbe e usa sua habilidade nele mesmo ali eliminando de vez e é bem, bem, bem macabra né porque ele troca de lugar e aí o Itbe não consegue fazer mais nada e de repente voa partes ali do Itbe pra tudo quanto é lado e ele é completamente eliminado de uma forma realmente assim absurda e sabe o que é o melhor? o melhor disso e a gente não tá falando nem da segunda parte aqui do segundo ponto que realmente chamou minha atenção é que o melhor de toda essa introdução do poder do Yohabaha é pra explicar como o Ishida venceria a Bankai da Senjumaru e cara, é dito e feito porque quando a gente tem a explicação sobre a habilidade do Yohabaha o Ishida ele troca de lugar também com a Senjumaru e dessa forma ele consegue usar o poder dela contra ela mesmo e esse é o poder do All Might a gente já tinha previsto isso e cara, quando eu comecei a entender como funcionaria a habilidade do Ishida e como ele carrega o mesmo poder do Yohabaha ficou muito claro que a mesma coisa que ele fez contra o Itbe lá no mangá o Ishida também faria contra a personagem e cara, foi muito legal porque a introdução ela é colocada no combate principal na luta principal entre o Yohabaha contra também ali o Itbe só que quando chega na batalha do Ishida contra a Senjumaru velho, não tem mais porque explicar a habilidade a habilidade já foi explicada e o Ishida simplesmente atropela a personagem e dessa forma o Ishida faz a Senjumaru ser tecida ali pela sua habilidade e você também pode você também pode tecer ali de uma forma muito épica com as nossas camisetas da Taverna Geek Brasil nós estamos produzindo alguns modelinhos de Bleach não, não entre em pânico porque a gente ainda não tem alguns modelos de Bleach mas a gente já tem uns modelos bem legais lá inclusive a estreia de Danandam estreou ali para nós uma estampa muito bacana do Ocarum nós também temos vários modelos de Dragon Ball vários modelos ali de One Piece se você está procurando realmente referências para você poder vestir sem ter aquela estigma ali que talvez algumas pessoas se incomodam de ter realmente essa estigma mas aqui na Taverna Geek Brasil você vai poder realmente usufruir da melhor camiseta que a gente pode realmente fornecer fazer realmente todas essas referências e também ali toda essa parte clássica dos mangás e animes aquela referência que só o fã da sua obra favorita vai pegar você vai poder vestir ela por aí vemos então que os Quincy chegam até o lugar que o Rei das Almas está e o Yubha Bahá se revela como o filho dele o filho do Rei das Almas enfiando uma espada no seu bucho e fazendo tudo ser transformado tudo fica meio que vermelho ali as coisas podem realmente ser levados para uma situação se você leu a Light Novel de Blitz você vai entender mais ou menos o que está acontecendo aqui se você não leu caraca eu espero que o Cubo venha colocar algumas coisas realmente da Light Novel para preencher essa parte porque ele já vem colocando alguns trechos da Light Novel nos episódios nos episódios da temporada passada ele já colocou alguns trechos da Light Novel e aqui eu acho que vai acontecer a mesma coisa nessa parte da temporada para preencher algumas lacunas que o mangá havia deixado inclusive essa relação de pai e filho ali do Rei das Almas com o Yubha Bahá com a forma como os dois personagens tem essa conexão é claro que é mais no intuito de criador e criação do que pai e filho que normalmente a gente conhece mas é algo bem bacana aqui para a gente ver essa construção então depois da cena pós-crédito o Ichigo ele chega até onde o Ichigo está e ele ressuscita lhe chamando pelo nome eu sempre gosto dessa parada de que a habilidade pode estar no verdadeiro nome você falar o nome da pessoa você pode invocar o verdadeiro poder daquela situação daquela coisa e assim o próprio poder do Ichigo funciona com ele sendo chamado ele pode usar as habilidades das pessoas ao seu redor dos Shinigamis ou dos Quinces ao seu redor desde que essas pessoas invoquem o seu nome e faz com que ele volte ao normal e o Ichigo diz que o Ichigo precisa parar o Rei dos Quinces que na situação que ele está com as habilidades que ele possui desde a recuperação que o Ichigo acabou fornecendo para ele ele não consegue bater de frente contra o Rei dos Quinces e agora o Ichigo vai ter que lutar contra ele e dessa forma vem a grande cereja do bolo desse episódio o episódio acaba nesse momento mas mas não é aí que o episódio todo acaba porque vocês lembram que eu falei para vocês sobre duas coisas maravilhosas nesse episódio um é a habilidade lá do Ichigo que ele usa contra o Yuhabaha e o Yuhabaha acaba invertendo ali a moeda bom o segundo ponto foi o final a cena final quando o Blit desaparece e só sobra o ar caraca ó que cuidado absurdo com esse episódio que cuidado absurdo com essa transmissão que animação fantástica que trilha sonora fantástica que tudo fantástico cara e é por isso que eu não consigo falar outra coisa não consigo dar ali um outro adjetivo para esse episódio a não ser que é simplesmente uma experiência é a melhor coisa que eu acompanhei esse ano não digo de longe mas é caraca é uma sensação realmente de você não estar acompanhando um episódio de anime apenas você está simplesmente acompanhando uma experiência é toda uma essência de Blit em um único episódio o episódio inteiro não tem uma cena para você jogar fora sabe quando você assiste aquele episódio e você pensa caraca isso aqui não precisava estar aqui isso aqui não precisava estar encaixado aqui cara tudo é aproveitado o episódio tem 24 minutos e 37 segundos e os 24 minutos e 37 segundos estão todos aproveitáveis para você realmente poder contar uma história eu não me lembro de ter acompanhado algo assim recentemente eu não me lembro de acompanhar um anime em que do segundo 1 até o último segundo do episódio eu tenha aproveitado tudo tudo a abertura encerramento trilha sonora o último frame do episódio cara você ainda está vidrado sobre a mensagem que o cubo pode entregar para nós já que ele é o supervisor geral dessa animação eu me senti lendo um capítulo de Blit no começo quando o cubo não estava ali com seu tendão estourado tendão do seu ombro estourado simplesmente foi uma experiência à parte porque caraca eu estava ali é o lp de 10 anos atrás 15 anos atrás acompanhando Blit pela primeira vez lendo ali os capítulos de Blit e caraca isso foi muito legal é por isso que eu não consigo reduzir esse episódio para algo bom ou algo ótimo ou algo excelente não, não dá não dá para reduzir esse episódio é isso não seria suficiente foi simplesmente uma experiência esse episódio único adjetivo que eu consigo dar para esse episódio é uma experiência se você ainda não assistiu esse episódio pare tudo que você está fazendo e vai lá assistir porque tem de tudo tem poesia tem trilha sonora incrível tem uma animação fantástica tem construção tem reviravolta plot twist revelações é simplesmente o supra sumo de Blit os fãs de Blit eles nunca foram tão mimados quanto estão sendo nesse episódio e isso é absurdo de bom se todos os episódios dessa temporada forem nesse nível Freem com toda certeza será assolada facilmente como a adaptação do ano então